E aí, Corinthians, como foi seu jogo? Deixa que eu falo, Palmeiras, eu fui assaltado! Ah, é, Corinthians, precisou assaltar pra ganhar do Grêmio? Fica quieto, São Paulo, você também teve mó sufoco! Mas eu falo assim brincando, eu sei que é difícil jogar lá na arena. Vai juntar os dois chorão pra ficar reclamando, e eu nem venci do Grêmio! Então fala aí como foi seu jogo! Logo no começo do jogo eu já fiz o gol, São Paulo! É, mas conta aí que eu empatei! Verdade, empatou com o pênalti roubado! Qual é, qual é? Contra o São Paulo eu até concordo que eu roubo um pouquinho, mas contra você, sério? O cara não tem nem vergonha de falar, filha da mãe! Ah, São Paulo, você é meu freguês, fica quietinho, hein, que o assunto é com o Grêmio! E eu ainda consegui fazer mais um gol, São Paulo! Boa, então você venceu deles? Não, pô, o Garro fez um golaço, tá? É, Grêmio, vai continuar na zona de rebaixamento! Você tá a favor do Corinthians, pô? Ih, é mesmo, eu também não gosto dele não, né, então, ah, deixa pra lá! Entendo sua dor, passou a mesma coisa que eu, né? Sim, pô, a gente passou a mesma dor, empresta seu estádio aí! Hum, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra! Próximo tema, vídeos polêmicos mundial do Palmeiras! Já segue pra não perder!